salve galerinha tudo de boas com vocês aqui quem fala é o micfester e hoje gente é eu vou trazer uma gameplay rápida pra vocês ainda é uma uma gameplay preview de resident evil village no modo mercenaries que é o modo bônus onde você pode estar desbloqueando após você terminar a campanha principal em qualquer dificuldade beleza após você terminar a companhia principal você vai vir aqui em bônus loja de conteúdo extras e vai estar o mercenaries aqui beleza ele é bem barato você comprar aqui com os pontos desde com certeza já consegui comprar ele depois que você terminar a campanha tá os outros itens aqui eu não sei eles vou fazer uns vídeos aqui mostrando é mostrando a loja de conteúdo esse também aqui explicando como que funciona para vocês mas vamos aqui então galera e você vai liberar o mercenaries né vai ficar no modo nos modos bônus aqui tá como eu vou explicar para vocês mais ou menos como funciona o mercenário está eu não liberei todas as partes dele tá ó vou aqui iniciar tá vendo aqui tem um vilarejo castelo e eu acredito que tenha oito áreas tá por exemplo oito áreas baseada entre o vilarejo castelo e a fábrica é provavelmente vai ter o vilarejo 2 o castelo 2 assim por diante também né porque tem um desafio que você fazer ss parece em todas as fases né se não me engano eu posso tá errado tá mas se não me engano é isso mesmo gente aí você deve provavelmente vai ter oito aqui tá então eu vou escolher aqui o que é aqui o vilarejo é uma gameplay só para mostrar galera eu não vou tá né fazendo tipo aqui ó ó gente desafio aqui beleza e como é que funciona após você entrar na fase né você viu antes lá né eu esqueci de mencionar para vocês que tinha três arenas né três partes mais ou menos cada e o castelo tinha quatro olha aqui no cantinho você consegue pegar as munições e como que funciona galera você vai passando de arena arena tá você sempre três arenas sempre começar de uma lei vai para a outra é para outra e a e o que você pegar as moedas que você pegar na fase tá as armas que você for andando upgrade o que você for comprando aqui vai continuar até a última arena tá vou dar um exemplo aqui para vocês ó vocês estão vendo aqui que eu tô com a pistolinha ppp já vem com esse inventário gigante eu tô com 30 mil de moedas galera sabe por que eu tô com 30 mil de moedas olha aqui ó se você fim nesse livrinho em cada fase tem isso tá ele mostra a quantidade de pontos que você precisa para cada nota tá nota C zero nota B 168 mil e assim por diante tá e aqui embaixo mostra as recompensas dessa fase que estou agora nota B 5 mil moedas né nota a desbloqueia a fase o castelo nota S desbloqueia a ação carregador capaz tá eu vou mostrar para vocês o que são essas ações e aqui 5 mil lei galera eu desbloqueei tá ali na verdade eu tô falando errado eu desbloqueei elas é ficou feliz tá gravando tá tá gravando gente tá gravando perfeito eu desbloqueei elas eu desbloqueei no castelo também então por isso que eu tô com 30 mil para começar com 20 mil aqui se eu não me engano tá vou abrir a loja aqui ó aqui a carteira do duque tá aqui eu posso vender aqui eu não até agora nem encontrei tesouro tá para vender armeiro aqui eu posso dar upgrade se eu quiser e suprimentos né que eu vou comprar as armas aqui tem essas armas disponíveis para a gente comprar não sei se a gente consegue desbloquear depois eles que eu não cheguei numa fazenda todas que eu desbloqueei até agora foi só de ações tá eu vou comprar esse espingarda aqui pior que eu achando um pouquinho ruimzinho hein ela dá mais dano que essa só que ela demora muito para eu vou com essa mesmo tá beleza gente eu não vou mostrar a fase do castelo aqui porque tem uma uma surpresinha lá eu vou deixar para vocês descobrirem então vocês estão jogando eu não quero atrapalhar a experiência de vocês no jogo tal só quero mostrar para vocês como funciona então eu vou deixar para vocês descobrirem lá o que que vai ter no castelo tá vai ser uma surpresa lá se não me engano na última arena do castelo beleza então vamos lá vou clicar aqui para a F aqui para iniciar e bora tá eu vou jogar só um pouquinho gente eu nem vou matar todos os bichos cada fase não o que o meu objetivo que é só mostrar para vocês não é fazer uma uma nota alta de pontos vocês veem que tem algumas portas que não dá para abrir matei muito fácil porque essa 12 é quebrada também ai calma aí vamos voltar aqui ó cadê 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 pega tudo que tiver ó você tem é igual um jogo original mesmo gente esses orbes azuis eles são de ações ações aqui eu achei até um pouco estranho o nome mas suas habilidades que o seu personagem tem tá por exemplo arranca chapéu tiros na cabeça causa mais dano recupera um pouco de pv o altar que causa mais dano enquanto mim que tiver com pv cheio vou pegar esse daqui ó e essas ações eles permanecem até a última arena tá aqui ó vai ver que vai dar mais dano na cabeça eu gosto muito dessa 12 cara eu vou usar um pouco a pistola aqui porque na primeira fase é não eu não tenho muita munição de 12 depois a gente já consegue mais a cada arena que você passa o duque ele te dá mais munição lá naquele cantinho do mapa então aqui né eu não vou matar todos os inimigos eu vou é só para mostrar para vocês mesmo eu só vou passar de arena aqui logo a nossa missão quer derrotar os inimigos eu vou matar os inimigos eu vou matar esse bicho aqui logo nossa missão quer derrotar 15 inimigos se você derrotar 30 né que eu tô é o total que vai aparecer nessa fase ó não atira tá vendo essa arma é meio ruim por causa disso se derrotar 30 você ganha uma quantidade de pontos adicional mas eu vou derrotar essas aqui eu não vou mostrar a fase inteira eu também né porque eu quero deixar para vocês essa experiência beleza eu não posso terminar aqui né não e vamos lá então ó pegar essa porta na mina tá ótimo a cadê aqui ó quando você faz o objetivo aparece daqui mas se você quiser você pode matar todos os inimigos para ganhar uma quantidade melhor de pontos beleza eu esqueci de explicar os pontos para vocês e na próxima arena eu vou explicar aqui certinho você viu que deu uma munição tá cada arena que passa ele dá munição eu tô gravando um pouco rápido galera porque eu tô esperando um bagulho ali tá a o que que eu ia explicar aqui para você gente não era nada ainda não vocês viram que continuou as armas né após as arenas a e é bastante munição tá e procurando por algo em particular sim eu acho que vou até o pegar uma pistola melhor nossa mas pior que é tudo caro tô pensando em eu vou dar um up na pistola galera porque pistola eu percebi que eu acho que ela tá dando muita munição de pistola mano aqui vocês verem que eu não peguei nenhum tesouro né que tenha sido bom eu também acredito e aqui novamente né vamos ficar em início para iniciar aqui eu acho que aqui galera a única parte que eles podiam ter mudado tá olha só vai ter aqui derrote 15 inimigos de novo você viu que já mudou né é outra parte da vila olha o amarelo aqui de tempo eu acho que já ganhou um tempozinho aqui eu tô demorando atirar com a 12 galera porque a 12 mesmo demora atirar tá né eu que não tô clicando não pegando mais tempo tá os poderes que a gente pegou você pode até visualizar eles aqui em ações tá arranca chapéu isso continua se você pegar eles de novo vai acumulando vai melhorando lembra um pouco a assim a mecânica sabe óbvio que o jogo não tem nada a ver uma mecânica do jogo lembra a desmano e aquele bagulho você pega habilidade acumulando aumenta o pv máximo vou pegar esse aqui só tem de cura poxa eu não curto muito as de cura nesse nesse daqui não galera porque eu não você fica com bastante vida aqui ó lembrando que você não quiser matar todos os bichos da fase tá é no mínimo 15 mas se você matar todos você ganha um bônus aí de ponto tá como eu disse eu não vou matar todos aqui que eu quero não é só mostrar para vocês mesmo não quer estragar sua experiência também mostrando toda a fase e só as causou mais dano vamos usar um pouquinho a pistola aqui né mano quase não usamos a pistola e a dele vamos lá agora nas masmorrinha e esse bicho aqui eu fiz a dosada na cara quando você dá uma bala de 12 na cara dele é tira o capacete e depois é só finalizar que é mais fácil de matar e aqui a boa eu vou subir falta quatro inimigos para mim conseguir fazer o objetivo principal o discriminação é difícil galera do castelo achei mais complicado porque eu não tava achando os bichos sabe o somente a última arena principalmente e aqui novamente ó você dá uma balinha o que eu odeio dessa 12 é que ela demora um século para tirar cara pronto o destino apareceu vamos lá para o destino tem até um bagulho de habilidade ali em cima vamos para a terceira arena agora vamos terminar logo aqui galera pontuação pontuação da área né que você fez ali em cima no canto na matando os inimigos né matando os inimigos em geral e seus combos bônus bônus de tempo tal é a quantidade de tempo que você fez em segundos vezes quinhentos tá e bônus de dinheiro a quantidade de dinheiro que você pegou na partida só que porém a metade a metade desse dinheiro tá vai ser calculado em pontos adicionais aí pontuação total ali é somando com as outras arenas ó veio aqui mas munição ótimo 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 eu recomendo galera se vocês quiserem conseguir bastante pontos tá eu tô conseguindo um pouco aqui porque eu não tô batendo todos sabe mas quiser bastante ponto tenta matar todos tá decorar onde desaparecem aos suprimentos eu vou apenas da upgrade aqui mesmo essa espingarda que ela fica muito quebrada eu consigo fazer todo tipo de modificação em armas vou fazer outra coisa aqui também aqui não dá o que gente ó cadência de tiro eu vou dar um upgrade aqui estão essa modificação pode ser feita num instante até a próxima e agora vamos lá ó pera aí e vamos lá terminar a última área vamos lá terminar a última área e aqui você já vê que é uma outra parte da vila né e aqui tem mais habilidades olha tá aqui de perto causa mais dano a parte de um vou pegar tá aqui de perto né que eu tô mais usando mais a espingarda a espingarda eu acho que aqui já aumentou pouco objetivo principal matar 20 inimigos e aqui tem esses bichos aqui na em cima não são difíceis de matar tem esses bichos aqui também que se é só você dar uma bala aqui na opa aqui galera ó aí que você vai matando né vai fazer um combo você ganha mais ponto na verdade aquele combo ali gente se não me engano aumenta o tempo tá no deixa eu terminar o combo ali para ver eu acho que ele não é de ponto acho que ele aumenta o tempo para falar na verdade porque o tempo da bastante aí então relativamente aumenta a quantidade de pontos também e não é de ponto é aumenta o ponto mesmo galera não é tempo não e agora aqui onde é que eu vou mesmo que eu me esqueci e aqui ó tem alguns bichos por aqui né boa aqui tem mais alguns você vê que que é menos que o resentível 4 né gente resentível 4 às vezes vinha tipo uns 20 ganados sabe junto é que é bem mais de boa é três bichinhos aqui dois ali é que os bichos aqui também são mais difíceis de matar na minha opinião a mecânica também é diferente né aqui ó coisa assassina eu peguei esse aqui ó vai acumular cadê e agora vai acumular ó tem dois olho no olho ela acumula falta dois inimigos só eu vou lá onde é que tá esses dois logo que já é onde é que a gente finaliza a fase e aí ó ó tem dois ali vou passar direto não vou parar e cadê vocês aqui aqui tem esse bicho chato de matar ao mesmo tempo vai ser de boa tô muito forte né é é é é legal que tem uma animação do caralho mas é pronto mortinho pegar a moeda dele e pronto concluído vai mostrar aí né resultados da área da área 3 pá e agora aqui ó nota b eu consegui nota a tá já não é muito difícil conseguir nota a aqui não sair do jogo ó 357 mil pontos no total aqui é a nota a eu fiz 587 mil ex the other mercenaries galera é espero espero que vocês tenham gostado muito do vídeo é do modo também é diga nos comentários que você achou do modo depois que você testou tá ah então é isso gente eu acho que podia ter uma variedade né tipo você escolher o crise ou item aí o crise teria as armas dele para comprar na loja sabe ia ser muito da hora mas vamos ver o que que a capcom faz aí né mas por enquanto é isso gente espero que vocês tenham gostado deixe seu gostei compartilhe o vídeo e se inscreva-se no canal beleza que eu trago todo tipo de conteúdo eu não trago só de resident evil tá trago de até minecraft cara trago todo tipo de conteúdo aqui no canal beleza então é isso gente valeu a todos fui